Boa tarde, população de Araraquara que me acompanha. Boa tarde aos vereadores e vereadoras aqui presentes. Bem, vou ocupar brevemente essa tribuna no dia de hoje para contar um pouquinho sobre uma retórica. Principalmente vamos falar hoje sobre paradas do orgulho LGBTQIA+, um dos grandes marcos e, na verdade, o maior movimento social do mundo. A parada se inicia em 1970, quando teve sua primeira edição, após um conflito de revolução em Nova Iorque, depois, após a Revolução de Stonewall, e aí foi onde foi criada a primeira parada, onde reuniam mais de 3 mil pessoas em Nova Iorque, numa época, inclusive, onde ser LGBT era crime. No Brasil, junto a este momento, a realidade é um pouco diferente, uma realidade mais ríspida, inclusive, sobre direitos da população LGBTQIA+, momento onde nós vivíamos uma ditadura militar em nosso país. As LGBTs também estavam organizadas, também se empoderando, também se organizando, mas somente na década de 1990 que nós realizamos a primeira parada do orgulho LGBT aqui no Brasil, no município de São Paulo. Onde, basicamente, as LGBTs tiveram que sair às ruas solicitando, lutando por um direito básico, que era o direito aos retrovirais, porque, infelizmente, a epidemia de HIV AIDS dizimou grande parte da nossa população nas décadas de 1990 em diante. Em Araraquara, e aí trazendo para um cenário municipal, nós tivemos a implementação da primeira parada LGBTQIA+, somente no ano de 2006, principalmente uma coisa muito importante, um momento onde os debates estavam sendo feitos, iniciados em nossa cidade, e aí é onde eu não podia deixar de mencionar a figura do Albert, do Isaías, que foram grandes fundadores da nossa parada. E todos os anos nós tivemos aí a sua condução, com apoio, desde então, daquela época, do prefeito Edinho Silva, uma pessoa, quase eu sempre digo e reafirmo, que é o pai das políticas LGBTs do município de Araraquara. Desde então, nós viemos realizando nossas edições e chegamos à nossa décima terceira edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu domingo agora, reunindo mais de 13 mil pessoas nas ruas. Um número recorde, 13 mil pessoas de forma ocupando, se divertindo, e aí é de uma forma onde a sociedade sempre gosta de criticar, né, vereadora Luna? Uma parada com 13 mil pessoas que não teve nenhuma ocorrência de furto, nenhuma ocorrência de briga, uma parada de forma consciente, onde nós, pessoas LGBTQIA+, saímos às ruas, botamos a cara no sol para dizer de fato quem que nós somos, o que nós queremos, que é o direito à família, que é o direito à saúde, que é o direito à educação, que são os direitos básicos garantidos constitucionalmente para a hétero sem normatividade, mas que ainda é impedido para nós, pessoas LGBTs. E aí eu fiquei muito feliz com esta casa, principalmente com as minhas colegas vereadoras que estiveram presentes, a aliada Fabi Virgílio, a Luna, que é uma mulher lésbica, uma mulher LGBT, fico muito feliz, a nossa deputada eleita e vereadora Tainara Faria, uma mulher bissexual que ocupou, e que eu tenho certeza que vai levar e vai defender com unhas e dentes essa pauta lá na LESP. Gratidão, meninas, vocês fortalecem muito, e é muito importante nós vermos o quanto que nós vamos ampliando o apoio desta Casa de Leis para esta pauta. E teve também presente lá a Marcelia, a nossa deputada maravilhosa também, que vem atuando já no Legislativo, mostrando as questões LGBTs em âmbito estadual. Então foi uma parada com várias questões e com vários atores políticos. Mas eu preciso aqui enaltecer a sociedade civil. As pessoas acham que a parada se dá de um dia para o outro, não é, Tainara? As pessoas acham que a gente realiza um evento daquele tamanho de um dia para o outro, não é, Didi? É isso. Só que, na verdade, a parada já começou a construção há mais de seis meses atrás, onde o movimento social começa a se reunir para discutir tudo democraticamente, desde o título, desde o tema da parada até chegar na executabilidade, no dia da parada. E é em nome da nossa presidenta do Coletivo Mais Plural, a Fernanda, a Jussara, a Lígia, a Diana, o Caio, o Gustavo, a Jéssica, a Juliana Fernandes, o Wilton, enfim, tantas pessoas que trabalharam e se dedicaram para fazer essa parada acontecer. E que também não poderia acontecer se não tivesse o apoio da Prefeitura Municipal de Araraquara. Em nome do nosso querido prefeito Edinho Silva, ao qual eu sou muito grata por sempre atender nossas demandas da população LGBT, por atender as demandas do nosso gabinete. Em nome da Erika Matheus, assessora de políticas LGBT, agradeço a todas as secretarias, porque todas as secretarias tiveram um papel fundamental na realização da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Peço desculpas se esqueci de mencionar algum nome aqui, mas aqui, de fato, para mostrar a dimensão da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Porque ela é grande, ela é um ato simbólico, é um ato que demarca o início de tudo e a continuidade de tudo. Onde nós temos que perpetuar a nossa ancestralidade LGBT para que, de fato, nós alcançamos um dia onde a nossa identidade de gênero, onde a nossa orientação sexual, Tainara, não será um divisor, não será um fator social que vai nos diferenciar dos demais da sociedade. Então é isso que o movimento LGBT quer, que os direitos da nossa comunidade, que os direitos das pessoas LGBTs sejam resguardados e que um dia nós alcancemos a plenitude dos direitos sociais garantidos para a heterocisnormatividade. Muito obrigada, ótima sessão a todos nós.